A KL, eu acho que é uma fábrica de sonhos pra muitos MCs, entendeu? De verdade, de verdade, né? A gente vê aí fazendo esse trabalho, um estúdiozinho humilde, mas que resolve todos os problemas aí que a gente precisa, consegue colocar a voz, fazer nossas produções, se precisar fazer ali os nossos webclips, aqui a gente faz tudo, nada de muito luxo, mesmo porque o povo gostou desse jeito nosso, assim, de fazer desse jeito artesanal, entendeu? A gente prefirou fazer uma coisa humilde e arrebentar as internets aí, entendeu? Com vários videoclipes por dia aí, 12, 15, que a gente tá soltando, durante o mês inteiro. A novinha não me quer só porque eu vim da roça, A novinha não me quer só porque eu vim da roça, roça, faço um piru nela que ela gosta. Tava na rua fumando baseado, chegou a novinha e pediu pra dar um trago, eu falei assim, vamos fazer um acordo. Na verdade é o seguinte, a gente não começou com nenhum artista pronto, montamos um escritório com cinco meninos que não tinha nome, a gente que deu nome não tinha uma história, não tinha uma música, conseguimos fazer isso acontecer. Daí a gente veio descobrindo novos talentos que vieram procurando a gente, a gente foi dando oportunidade, menor, quando chega aqui o menor tem que estar estudando, tem que estar legal na escola pra poder a gente dar oportunidade. Foi o caso do Brinquedo, que chegou aqui com outro nome, a gente bolou o nome, esse nome aí foi a gente que deu, entendeu? MC Brinquedo. E na KL eu entrei, através que eu cantei numa casa de show, o 2K me viu cantar, tinha um amigo meu que falava com o 2K, aí esse meu amigo falou com o 2K, pra o 2K me chamar, e minha mãe veio aqui, resolveu tudo, eu gostei da proposta, tipo, não só da proposta, do sonho também. Depois chegou o Bilader, que veio também com outro nome, eu vendo o estilo dele, a gente também pôs esse nome de Bilader nele, não é adorando o Bilader não, o Bilader de lá das guerras nem nada, a gente não adora ninguém. A bermuda é de sofista, ou então é da síndrome, foi buscar no shopping, sem ter jacaré e rinocerônio, bizante que é do facão, a dicas que é de um barão, a juliette dourada, que combina com o cordão, se meu nome aqui dá medo, minha risada é um pesadelo, nossa mente é uma mina de ouro, que faz dinheiro. E aí acabou chegando esse Pikachu, Pikachu com S, tá? É, não adianta, peguei vocês, né? Na hora da treta, ela sobe como é que faz, na hora da treta, ela sobe como é que faz, ela é profissional, ela é gostosa demais, ela é profissional, ela é gostosa demais. Eu não vou falar pra você que a gente está com um tudo de melhor, entendeu? Aqui, são as melhores produções, mas o que eu tenho, eu admiro, porque estão fazendo de coração, entendeu? E por isso que eu acho que tem dado certo, uma música após a outra de cada menino meu, entendeu? E por isso que eu acho